Hoje, desde o primeiro minuto, a Júlia, no dia dela, ela fala Eu não quero presente caro, eu não quero que vocês me deem nada de especial A única coisa que eu quero é viver um dia feliz com a minha família E esse é o pedido dela de verdade, a gente é a Camila Sado E aí ontem a gente saiu daqui 3 da manhã e ela falou assim Amor, só pra lembrar, amanhã o treino é às 8 Aí eu falei, glória a Deus Foi ela que disse? Disse pra todos nós, né? E ela falou, só pra te avisar, todos vão Então é melhor você também ir, né? Falei, claro, meu amor E hoje, a gente, do primeiro minuto do dia Quando chegou a tarde, eu olhei pra ela e falei assim Meu Deus, eu tô casando com uma princesa Porque a Júlia, tudo que ela vive é como se fosse um sonho Tudo que ela vive é literalmente como se ela pudesse ver a melhor vida possível Como se ela fosse a personagem principal de um conto de fatos E a verdade é que eu sou apaixonado por isso Eu sou apaixonado por você, meu amor Porque você, meu amor Porque tudo que tem de peso ou dificuldade na minha vida Quando eu tô com você Tudo se transforma em leveza, em sonho e em graça de Deus Você é a expressão pura da graça de Deus na minha vida Porque a graça é aquilo que a gente não merece Que a gente não conseguiria ter com as nossas próprias mãos E você é isso na minha vida Você é a graça pura Na minha vida, na vida dos seus pais Do seu irmão e de todos nós Que temos o privilégio de viver perto de você E eu saber que eu vou poder ter uma família E a minha família vai ser eu e você É o maior privilégio que Deus me deu nessa terra Mas eu te amo mais que tudo, meu amor Eu espero que você seja muito feliz nesse aniversário de 21 anos E daqui a alguns aniversários, quem sabe, já com um filho Mais chegados que irmãos, meus quadrinhos que estão todos aqui Eu amo vocês demais Cada pessoa que tá aqui, famílias, agregados, amigos Vocês são literalmente os presentes de Deus na minha vida Vocês são literalmente o favor de Deus na minha vida Hoje quando eu tava descendo, me arrumando pra vir O Senhor começou a tocar no meu coração E Ele me trouxe um sentimento de gratidão Por eu ter vocês Não existe vida se não fosse pessoas que fazem parte da nossa vida Não faz sentido ter nada Se não tenho vocês Se eu não tenho alianças Se eu não tenho pessoas que tragam sentido viver a vida Que tragam sentido passar por essas fases Por mais linda que seja a fase que eu tô vivendo Não faria sentido viver essa fase se não fosse com vocês Não faria sentido estar nesse lugar Estar comemorando meu aniversário Se eu não tivesse vocês Obrigada a cada um de vocês Eu sou verdadeiramente grata a Deus Por ter colocado cada um aqui Enquanto meu pai tava falando, né Sobre ter reverência Eu lembro quando eu fazia aniversário Quando eu era mais nova Adolescente, 12, 13 anos E meu pai tinha que falar pras pessoas terem reverência Eu sei que ele não precisa mais falar Porque as pessoas que estão andando comigo Que estão me cercando São pessoas que amam a Jesus São pessoas que têm os mesmos princípios Que têm a mesma visão Então como é bom estar cercada de vocês Como é bom poder chamar cada pessoa aqui de família E eu posso chamar cada pessoa aqui de família Eu amo vocês do fundo do meu coração E eu me emociono porque eu tô literalmente vivendo A semana mais importante da minha vida A fase mais importante da minha vida E eu não queria ter ninguém aqui diferente de vocês Muito, 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 muito obrigada E meus pais Que especial poder viver Essa semana por vocês E essa vida por vocês Se tem uma gratidão que eu sinto Nesses 21 anos é a vocês Eu sei que eu não poderia estar vivendo O que eu tô vivendo Na idade que eu tô vivendo Se Deus não tivesse com a cara de vocês Que brasileiros meus pais Cada nome, cada processo Cada amor Cada disciplina Tudo Quem vocês são Da maneira que vocês são Me permitiram viver as promessas de Deus Da maneira certa Me permitiram viver os processos de Deus Me permitiram tão mal Poder usufruir da graça do Senhor Obrigada porque vocês me ensinaram Um caminho nova Que eu deveria seguir Pra que quando eu tiver essa idade que eu tenho E os próximos anos da minha vida Não viessem a me desviar Vocês são tudo pra mim E nesse momento Que eu vou conversar a minha família Saiba que eu não sinto nada Além de gratidão Obrigada 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 Pai amado Nós estamos na tua presença Pai Pra te louvar Pra te glorificar Pra te agradecer e dizer Como tu é fiel Como tu é bondoso Generoso Pai Com a nossa filha Nós estamos aqui pra celebrar o aniversário dela 21 anos Pai Há 21 anos atrás Ela nasceu Pai Ela chorou pela primeira vez Ela olhou nos olhos da Camila Pai E nós acompanhamos essa Criança Esse bebê Se tornar essa mulher E nós te louvamos Pelo caráter dela Pela espiritualidade dela Pelo temor a ti Pela filha Pela irmã Pela mulher Pela esposa Que ela está se tornando Senhor Pai Eu te agradeço Pai Abençoa o caminho dela Os caminhos Pai Eu te peço Que eu peço Pra ela há anos Pai Pra todos nós Dá ela Pai Santidade Pra te agradar Dá ela fé Que ela possa ver E acreditar Em todas as promessas Que eu já tenho desenhado Pra vida dela Abençoa grandiosamente Poderosamente Eu a unjo Pai Na autoridade De Pai Profetizo Júlia Você tem vida Vida abundante Vida plena Você caminha Pelas estradas Do Senhor Estradas apainadas Estradas iluminadas Sinalizadas Direto Para os objetivos Que Deus tem Pra tua vida Estrada guiada Cuidada Zelada Por Deus Pra ti Os anjos de Deus te acompanham E eu vejo teu progresso espiritual Eu vejo teu progresso Financeiro Profissional Conjugal Como mãe Como serva amada Emocional Como filho E como irmã Eu profetizo na tua vida Filha Deus é contigo Por onde você passar O Espírito Santo te abrindo E a presença de Jesus Brilha sempre na tua vida Te guiando Te fazendo com as decisões Em nome Nome de Jesus Mesa linda Aniversário da Ju 21 anos Tema italiano Limoncello Com essas tuívas Cada detalhezinho Tá um encanto Um encanto Olha isso E essa mesa aqui Estou apaixonada Por essa mesa Olha Que coisa maravilhosa Encantadora E esse é um aqui Também um espetáculo Carinho Que assim Muito lindo Maravilhoso De paz e viva Nossa aniversariante Flores pra ela E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL